A seguir, Hora da Notícia. Campanha de vacinação contra a gripe não atinge meta e deve ser prorrogada em todo o país. É baixo também o índice de doação de órgãos no Rio Grande do Sul e também em Passo Fundo. Uma redução de aproximadamente 20% no estado no último ano. A gente vai falar sobre este assunto com o médico Paulo Reichert, o coordenador da equipe de transplante hepático do Hospital São Vicente de Paulo. A arrecadação da campanha do agasalho já começou no estado. Em Passo Fundo, começa na quinta-feira e com foco nos cobertores. Para você que tem 60 anos ou mais, você conhece os seus direitos e também os seus deveres? Aqui no estúdio nós vamos conversar com o orientador do Balcão do Consumidor da UPF, Franco Escorteganha, que vai falar então sobre direitos e deveres dos idosos. Hoje é terça, tem música popular brasileira no quadro Batu, que é apresentado toda terça-feira pelo Gerson Ponte, da rádio UPF. E hoje ele vai falar sobre o novo álbum do grupo Boca Livre. E ainda está se preparando para o vestibular? Está difícil controlar a ansiedade, a rotina de estudos? Hoje nós temos dicas para te ajudar. Terça-feira, 28 de maio, é Hora da Notícia. A campanha de vacinação contra a gripe deve ser prorrogada em todo o país. A meta do Ministério da Saúde era de vacinar 90% do público-alvo. A gente está falando aí de cerca de praticamente 60 milhões de pessoas até o dia 31 de maio, sexta-feira, quando encerraria a campanha. No entanto, até segunda-feira, 42 milhões de pessoas haviam sido vacinadas, o que corresponde aí a cerca de 71% do público-alvo. O índice também corresponde à média de vacinação em Passfundo. Os grupos de crianças e gestantes, por enquanto, são os que registram os menores índices de vacinação. Em cinco meses, cerca de 48 mil peças de roupas foram retiradas da Central de Doações de Roupas na cidade de Passfundo. Ou seja, esse número demonstra que ainda tem muita gente na cidade que precisa dessas doações para poder enfrentar o inverno às baixas temperaturas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a campanha do agasalho começou no dia 9 de maio. Em Passfundo, a campanha começa na quinta-feira e o foco é a arrecadação de cobertores. A chuva não impediu que o Eloir viesse até a Central de Doações buscar alguns itens para se proteger do frio. Eu vim de Porto Alegre. Daí, eu... Agora que eu estou levando umas mudas aqui, que eu consegui aqui. Tem bastante gente em situações ruins, né? Principalmente no inverno, né? Assim como ele, muita gente busca roupas, calçados e cobertores. De segunda a sexta, o movimento da Central de Doações é constante. Só de janeiro a maio desse ano, mais de 48 mil peças foram retiradas. E 2018 encerrou com quase 147 mil doações. Isso significa que para se manterem aquecidas no inverno, muitas pessoas dependem de atitudes como a do Paulo. A gente estava fazendo um levantamento em casa e tem muita roupa que acaba não usando, né? Então, ao invés de deixar guardado ou botar fora, a gente prefere trazer para o pessoal e ajudar o próximo. Nesse ano, o foco da campanha do agasalho é um pouco diferente dos anos anteriores. Neste ano, nós fizemos uma campanha específica para cobertores, porque essa é a grande demanda, especialmente diante do inverno, que se aproxima e promete ser rigoroso. Então, a gente está focando nisso. Acolhemos tudo que a comunidade doa, mas o nosso foco para a nossa campanha é agasalho, cobertor. Há uma equipe lá que atende e ela tem um pequeno registro a ser feito, preferencialmente para as 15 mil famílias que estão no cadastro único. Se alguma não tem, preenche um cadastrinho na hora e cada família pode retirar mensalmente 20 peças. Casos excepcionais, o pessoal analisa na hora. Se precisar de 30, pega 30, também ou 40, conforme a situação. Além dos cobertores, as roupas e calçados são sempre bem-vindos, mas tudo deve estar em boas condições de uso. Descarte é uma situação, doação é outra. Doação é algo que vem de dentro para fora, um gesto altruísta. Descarte é algo que está sobrando e eu quero me livrar. Então, descarte não. Todo mundo sabe como deve fazer e como é a legislação. Doação é algo que eu quero fazer para melhorar a vida de alguém. O Rio Grande do Sul sempre teve bons índices de doação e de transplantes no país. Porém, no último ano registrou uma redução de 20%, um número preocupante que também se reflete nestes primeiros meses de 2019 com o baixo índice de captação de órgãos de pessoas com morte cerebral. Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui no Hora da Notícia o diretor da Faculdade de Medicina da UPF e que é também o coordenador da equipe de transplante hepático do Hospital São Vicente. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao Hora da Notícia. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Thais. Doutor Paulo, quais são os números que se apresentam nesse começo de ano e por que de forma especial eles lhe preocupam? Começamos com notícias boas. Saiu o registro do ano passado. O Brasil é o segundo país que mais faz transplantes de fígado e também é o segundo país que mais faz transplantes de rim no país. No entanto, estamos atendendo uma pequena margem da população que precisa do transplante. Um pequeno número está sendo contemplado. Precisamos fazer mais. E lhe respondendo o que preocupa é que nós estamos com números assustadores e impasso fundo de negativas familiares. Ano passado, 21 famílias no Hospital São Vicente foram abordadas porque o seu familiar estava com morte encefálica. Porque dessas 21, somente 5 autorizaram a doação de órgãos, 24%. E os números iniciais desse ano são ainda piores. De 11 famílias que foram abordadas porque o seu familiar estava com morte encefálica, duas somente autorizaram a doação. 18%, 82% negativa nos preocupa demais. Qual é a justificativa, uma vez que com o passar dos anos, doutor Paulo, a comunicação desse tipo de informação é maior? A gente fala sobre isso nas redes sociais, você fala isso em veículos tradicionais. Se tem a impressão que a gente fala mais abertamente sobre isso com a família também. Eu não tenho a resposta. Gostaria de tê-la. Eu acho que isso é complexo. Existem muitas razões para as famílias eventualmente não doarem. Quando o falecido ou falecida registrou em vida seu desejo, habitualmente, não sempre, habitualmente isso é considerado. Mas a maior parte das pessoas não sabe, não se manifestam em vida. Talvez este seja um problema a ser resolvido. Mas honestamente assusta. Nós estamos com números piores que o Rio Grande do Sul, números talvez piores que a maior parte dos estados, mesmo do Norte e Nordeste, que não tem captação, Norte especialmente, que não tem captação. Boa pergunta, eu não sei explicar. Recentemente um jovem faleceu, vai sair a doação, nós estamos com muitas pessoas graves. E a família simplesmente disse, não, ele com 18 anos havia dito que ele era contra. Nós temos que respeitar só. É um problema muito sério para a sociedade. Especialmente porque nós temos que entender, telespectadores, que a chance de nós precisarmos de um transplante é oito vezes maior do que nós virmos a ser doador. Então, isso não é um problema nosso, é um problema da sociedade, atender essas pessoas. Agora, doutora, é uma fala bem dura aqui, é bom que não se precise no futuro, porque se as coisas continuarem assim, infelizmente, a perspectiva de quem precisa de um órgão é muito difícil. Acho que nós temos o hábito de terceirizar os problemas. Ah, o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. O transplante é para atender a sociedade e ele só é realizado se houver doação, que compete à sociedade organizar. Não é uma medida governamental que vai resolver. É um amadurecimento da sociedade como um todo. Para atender 30 mil brasileiros que estão nas filas de órgãos, a doação é fundamental. E tanta negativa familiar nos preocupa. O que está acontecendo? Não sei. Vou revisar os dados. Em 2013, nossa negativa em Passo Fundo foi 33%. Não, nossa, perdão, autorização foi 33%. Ano passado, 24%. Esse ano, 18%. Só está piorando. Só está piorando. Doutor Paulo, tem uma situação que passa pela cabeça de muitas pessoas, que é o diagnóstico da morte encefálica, ele ter sido provocado pelo hospital, seja ele qual for, por interesse, por fazer a fila de pessoas que precisam de órgão andar. Em alguns desses casos, houve, em alguns desses casos, a possibilidade de reverter uma morte encefálica? Eu queria que o senhor, como médico, explicasse isso. Com certeza, com certeza. O país tem uma lei a mais rígida do mundo, aliás, para o diagnóstico de morte encefálica. Como é uma coisa, a morte encefálica é outra. Agora, completamente diferentes. O diagnóstico da morte encefálica é absolutamente seguro e irreversível. E mesmo a lei permite que a família indique o médico para acompanhar todo o diagnóstico. As pessoas que trabalham no transplante não têm nenhuma ingerência no diagnóstico. Então, não, esse erro não. As pessoas têm preocupação, puxa, vai ter que fazer a cirurgia para retirada? Sim, não tem como nós evitarmos uma cirurgia. Vai ter utilização só para os ricos. Nossa, gente, as pessoas conhecem o nosso transplantado, sabe que os renais, os hepatos, especialmente, são pessoas que lutam com dificuldade na sobrevivência. Não é um interesse financeiro. E nada, Thaís, nada é mais correto e ético no país que o transplante. Um país com tantos problemas éticos, legais e morais, não adianta ser rico do partido A, B ou C, ter amigos políticos influentes, a fila anda dentro do critério correto. Então, a nossa preocupação é ser tão correto, porque a sociedade está dizendo não para ela mesma. Bom, doutor, só para a gente encerrar aqui, o senhor falou que esse não é um problema do governo. É um problema que pode atingir a minha família, a sua, a de qualquer pessoa. Mas o governo, por sua vez, parece estar também muito preocupado com o assunto. A Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio Grande do Sul já instalou uma frente parlamentar para discutir o assunto e o Senado já tem um projeto, que inclusive já passou na Comissão de Constituição e Justiça, para o caso em que a pessoa, em algum momento da vida, se declarou doadora, mas lá depois a família optou por não. Então, de alguma forma, o senhor acha que a política, o governo, seja ele qual for, pode, nesse caso, ajudar? É controverso. Veja, rapidamente, então o presidente Fernando Henrique Cardoso botou o consentimento presumido. Todo mundo seria doador. E deu um enorme reverso. As doações foram lá para baixo. Então, entrou em vigor anos após o que ainda vigora. A autorização depende da família. Ir contra o desejo da família é algo muito complicado. Perfeito. Olha, doutor, nosso tempo já acabou aqui. Prazer. Muitíssimo, obrigada. Agradeço. Que o senhor retorne com números melhores. Para o bem de todos. A gente fica com essa expectativa. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Resolver problemas por meio da linguagem de programação para desenvolver a capacidade de entender e resolver uma situação. Olha só o que a gente está falando. Foi assim que mais de 40 estudantes trabalharam na noite de ontem durante a seletiva UPF para a maratona de programação 2019. Esses alunos, eles são dos cursos de engenharia da computação, de ciência da computação e análise e desenvolvimento de sistemas. A competição aconteceu, como você vê aí nas imagens, no Laboratório Central de Informática, fica aqui no Campus 1 da Universidade e serviu para habilitar os estudantes a representarem a UPF na primeira fase da maratona de programação da Sociedade Brasileira de Computação, que vai acontecer em setembro deste ano, aqui na cidade de Passo Fundo. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre a melhor maneira de você enfrentar a preparação para o vestibular, principalmente nos cursos mais concorridos. É depois do intervalo. As duas principais emergências hospitalares de Passo Fundo estão com o atendimento restrito. O Hospital São Vicente de Paulo passou a adotar critérios mais rígidos para atendimento desde a semana passada, em função da superlotação. E o Hospital de Clínicas está em obras, obras de reforma e de ampliação da emergência. Bom, os casos menos complicados precisam ser atendidos pela Rede Municipal de Saúde. Esse assunto, olha, diz respeito à vida de todo mundo que mora em Passo Fundo e na região e será o tema do programa Painel, que será apresentado hoje ao vivo às oito horas da noite, não só aqui pela UPF TV, que é o canal quatro da TV aberta e o canal quatorze da NET, mas também pela rede de rádios UPF. Em Passo Fundo você sintoniza na noventa e nove ponto nove. Você ainda pode acompanhar o programa pela página da UPF TV no Facebook e ainda ao vivo pelo nosso site. Passo Fundo registrou trinta e sete milímetros de chuva nas últimas dezoito horas. Só na madrugada foram vinte e cinco milímetros, além de uma tempestade de raios e ventos que chegaram a cinquenta e oito quilômetros por hora. O acumulado de chuva no mês já passou de cento e dezenove milímetros, a média era cento e quatorze. Mas esse mês de maio não é exceção. No ano passado choveu duzentos milímetros em maio e em dois mil e dezesseis, olha só, foram trezentos e setenta e dois milímetros de chuva. Veja agora como fica o tempo nos próximos dias. Previsão de uma quarta-feira com sol e nuvens que aumentam no decorrer do dia. A noite também terá muita nebulosidade, mínima de quatorze, máxima de vinte e um graus. Na quinta-feira o tempo muda e chove durante todo o dia e também chove à noite. Mínima de quatorze, máxima que não passa dos vinte graus. Quando uma pessoa completa 60 anos no Brasil, ela passa a contar com alguns benefícios e preferências, tudo isso garantido por lei. São direitos que estão no Código de Defesa do Consumidor e também no Estatuto do Idoso. E muitos idosos desconhecem esses direitos. Por isso a UPF promove um encontro amanhã à tarde justamente para apresentar esse assunto para a comunidade. Nosso convidado aqui no estúdio agora é o professor de Direito e também orientador do Balcão do Consumidor da UPF, Franco Escorteganha. Seja muito bem-vindo, Franco. A hora da notícia, eu quero começar te perguntando quais os direitos reservados exclusivamente para quem completou 60 anos. Certo, essa atividade é de extrema importância tendo em vista que o consumidor é considerado por Nosco um consumidor hipervulnerável em decorrência dessa faixa etária que ele possui. Ele tem amparo não somente pelo nosso Código de Defesa do Consumidor e também pelo Estatuto do Idoso. E amanhã, nessa oficina, a palestra, nós vamos fazer em conjunto uma abordagem para trazer esse conhecimento a ele. Conhecimento que você pode me pedir no que se refere ao atendimento preferencial, as filas, os medicamentos gratuitos, o transporte público, o transporte entre estados. Todos esses mecanismos que estão presentes no nosso Código e Estatuto do Idoso que o consumidor desconhece. Há um desconhecimento por parte dos idosos, mas também há um certo descuido com relação à comunidade. Vamos pegar um exemplo bem simples, Franco. A vaga de estacionamento que está reservada ali para idosos. Nem todo mundo respeita. É preciso que as duas partes conheçam e respeitem a lei. Infelizmente, é bem isso que você mencionou, Thais. Nós acabamos, naquela pressa, vai ser rapidinho, acabando lesando um idoso que precisa, que tem mais necessidade do que a gente, que é uma vaga de direito dele. Todos nós vamos chegar nessa idade, né? Mas, no momento, a gente ainda não preenche esses requisitos. O Estatuto do Idoso, ele confirma já o que diz a lei como um todo, a Constituição, ou ele traz situações novas também, Franco? O que diz o Estatuto? Ele confirma como um todo e faz apontamento específicos em determinados assuntos. E todos esses assuntos a gente vai abordar amanhã, à tarde, lá no Campus 3 da Universidade de Passo Fundo, que fica ao centro, no auditório, com o público aberto, o público do CREAT. E fica já aqui o meu convite para todos. Com certeza. É uma boa oportunidade para quem está nessa idade, e até mesmo para quem não chegou nos 60, que possa buscar informações. Agora, Franco, por que é que é preciso pensar numa lei específica para o idoso? Por que é que é preciso ter leis específicas para idosos? Thais, as práticas comerciais, elas estão constantemente em evolução. Infelizmente, o idoso, ele não está adaptado, ele vem de outra geração que não tem essa carga de informação que nós possuímos. E ele acaba, não eventualmente, mas com frequência, sendo lesado em decorrência disso. E nós estamos com essa atividade justamente para levar o conhecimento para eles, para evitar. Tanto que, além dos direitos e deveres, nós vamos abordar situações que eles passam no dia a dia, como o golpe do bilhete, o superendividamento. Hoje tem uma situação muito engraçada. O idoso sabe que se aposentou não pelo próprio INSS, e sim pela financeira que já está querendo liberar um crédito para ele. Onde já se viu? Eu ia te perguntar, você como orientador do Balcão do Consumidor, que está muito ali presente no dia a dia, essas são as demandas que mais atingem os idosos? Então, aparecem lá casos do golpe do bilhete, como você falou, essa questão das financeiras, dessas empresas que acabam captando o salário, o que mais que tem nesse meio? A principal demanda envolvendo o idoso é justamente o crédito rápido e fácil que leva ao superendividamento. E hoje ele tem uma porcentagem que ele pode comprometer do seu benefício, porém não é o suficiente para as financeiras. As financeiras acabam burlando e realizando novos empréstimos, um empréstimo pessoal, um empréstimo que tu paga via cartão de crédito ou depósito na sua conta, que acabam excedendo essa margem que ele tem direito a comprometer e levando ao consumidor a passar o mês com um valor irrisório. Infelizmente, muitas vezes o problema está dentro da própria família, quando familiares também acessam a conta desse idoso. Esse dado é muito importante porque a gente questiona no atendimento diário qual que é o motivo que leva o idoso a realizar esse empréstimo. E a nossa surpresa é que nunca é para o bem dele próprio, e sim para ajudar um sobrinho, ajudar um filho, ajudar alguém que está passando por uma necessidade. Franco, telefone do Balcão do Consumidor para quem ficou interessado não só na palestra, que vai acontecer amanhã à tarde, aberta à comunidade, mas também para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Perfeito, é 3314-7660 e também pode ser encaminhado via e-mail, nosso e-mail é balcãodoconsumidor.upf.br. Muitíssimo, obrigada, bom trabalho para ti, boa palestra amanhã. Obrigado, igualmente. Obrigada. O grupo Boca Livre está com um novo álbum e é sobre esse trabalho que o Gerson Ponte traz informações no quadro Batuque de hoje. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Thaís. Boca Livre que veio naquela leva de bandas do fim dos anos 70, que tinha 14 bis, roupa nova e tanta gente bacana. 40 anos de estrada, lançam mais um disco de inéditas, são nove músicas, é viola de bem querer. Esse viola pode parecer estranho, mas o Boca Livre sempre teve na viola um instrumento presente na sua obra. Um disco muito interessante, já dá para ouvir nas plataformas digitais. E a gente vê agora o Boca Livre numa gravação de um tempo atrás, é de uma música muito linda, que é do Vila Lobos, o trenzinho do Caipira, que tem letra do Ferragular. Olha que legal! Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai cirando e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra o luar Correndo entre as estrelas a voar No ar Que lindo! Como é bom ter música aqui no Hora da Notícia. Tem mais um recado, Gerson? Nesse disco do Boca Livre vai ter aquela música do Zeca Pagodino, uma versão mais de viola, que é o Vida da Minha Vida, que é tão bonita, né? Que bacana! Tem batuque na TV, tem batuque na rádio também. Tem batuque na rádio também. Todos os sábados, meio-dia. Obrigada, Gerson. Bom trabalho pra ti também. Bom, na época de vestibular é muito comum que o nervosismo, a ansiedade apareçam na vida, na rotina dos estudantes. Agora, pra passar por essa etapa da melhor forma possível, é preciso buscar o equilíbrio. Olha só! Salas cheias, todo mundo concentrado na explicação. Os lugares são diferentes, mas os objetivos são os mesmos. A aprovação no vestibular. Pro Matheus e a Caroline não é diferente. Os dois estudam todos os dias em busca da aprovação no concorrido vestibular de medicina. Como eu tenho aulas pela manhã, a minha rotina de estudos é acordar bem cedo, né? Me ajeitar e vir pro cursinho. A aula começa às oito, termina meio-dia. Aí, pela tarde, depois, né, de organizar o almoço, enfim, eu trabalho até cinco e meia no cursinho. E aí, depois, retomo minha jornada de estudos. Até mais ou menos onze horas, até enquanto eu aguentar, né? A gente tem aula integral, né? Manhã e tarde. E aí, eu sigo o horário. Eu começo o estudo mais ou menos umas seis e meia, dezoito horas e trinta minutos. E estudo, em média, até umas vinte e duas horas, assim, à noite. Aí, eu divido as matérias conforme teve as matérias do dia. E não é tarefa fácil conciliar tudo isso. No meio de uma rotina dedicada aos estudos, às vezes, acaba faltando tempo para outras tarefas. Aí, é comum que o nervosismo e a ansiedade apareçam. Já traz uma certa ansiedade ao longo da vida e desencadeia no momento em que ele sabe que ele vai ter que dar uma resposta daquilo que ele está estudando. Talvez não para os pais, mas para ele mesmo. Aí, sim, acho que desencadeia. Não desenvolve, mas desencadeia nesse momento. O conteúdo é importante, né? Porque, sem o conteúdo, ele não vai conseguir, enfim, resolver a questão e assim por diante. Mas, uma aprovação no vestibular concorrido implica muito mais coisas do que só o conteúdo. Tem a questão organizacional, tem a questão da autopressão. Então, a gente tenta tirar um pouco o peso disso, cobrá-los, mas não com uma intensidade de esticar a corda a ponto de fazê-los passar por processos de depressão, coisa assim. Apesar de ocorrer, a gente tenta evitar ao máximo, né? Para passar por essa fase da melhor forma possível, é fundamental dar atenção a alguns hábitos que muitas vezes acabam esquecidos. Eu sempre fui muito, tipo assim, muito de fazer atividade física. Então, eu mantive isso. Eu venho para o cursinho, eu começo o meu estudo, mas duas vezes por semana eu vou para a academia depois, um tempinho, que é um tempinho meu, assim, um tempinho que, nossa, eu amo fazer exercício, é meu momento lazer, assim, sabe? E final de semana também, sábado à noite, acabou de revisar o conteúdo, assiste um filme, às vezes se reúne com os amigos, é muito bom. Tem que ter esse momento, porque a cabeça não aguenta. É bem importante tu ter esse equilíbrio na tua vida, senão tu acaba saindo fora do ar, né? É uma rotina bem pesada. Então, se tu não achar um ponto de equilíbrio, tu acaba ou pesando demais para um lado ou para o outro e não tem como dar a volta depois, né? E é claro que também é importante buscar apoio quando necessário. O apoio da família, acima de tudo, do curso, da coordenação, da psicóloga, é um conjunto. O curso não se faz pelo curso e nem o aluno sozinho. Ele precisa ter todo o suporte junto. Não só um condicionamento de horário de estudo, não só um condicionamento de uma palavra amiga, mas também, né, a gente estender para eles o conhecimento e a experiência que a gente já tem. A gente pensa que esse processo, ele é difícil, mas ele não pode deixar marcas para o resto da vida a ponto de você lembrar negativamente, não só do nosso cursinho, mas do processo. Porque a gente entra no cursinho e tu já sabe que tu vai sofrer essa pressão. Então, tu já tem que ter essa mente de que tu vai sofrer um pouquinho, mas que é preciso, se é o teu grande sonho, tu tem que correr atrás. Se você quer mesmo uma coisa, você luta por isso. É difícil, mas você sabe que vale a pena. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia repete à noite, sempre em dois horários, às sete e meia e às dez e meia. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã ao meio de 30. É sempre ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho